Olá a todos, bem-vindos à Escola de Operadores. Somos uma instituição diferenciada de ensino voltada ao mercado financeiro, totalmente independentes de bancos, corretoras ou de qualquer outra instituição financeira, com cursos de imersão em forex e bolsa de valores, de análise técnica e de opções, tanto presencial como online e particular, para qualquer parte do mundo. O meu nome é Alexandre Ragozini e vamos para mais uma análise semanal para o INSE Bovespa. Esta análise é para a semana que começa dia 27 de maio. Vemos que o INSE Bovespa encontrou resistência na zona de 57.100 pontos, identificada aqui por esta linha horizontal azul, onde essa resistência se formou inicialmente aqui, em 57.000 pontos, e agora na máxima da semana, em 57.100. E temos a mínima de sexta-feira, em 55.900, aqui a mínima que sim, que será o nosso referencial de venda, ou seja, a venda abaixo dessa mínima, e obviamente a resistência de 57.100 pontos, que foi a máxima da semana, como referencial de compra, ou seja, o rompimento acima dela. Assim, vamos trabalhar com os seguintes cenários. Compra acima de 57.100 pontos, acima dessa resistência, com o stop abaixo de 55.900, abaixo da mínima de sexta-feira, e limite em 59.100 pontos esta zona de resistência aqui, assim. E agora a venda abaixo da mínima de sexta, ou seja, venda abaixo de 55.850, aqui. E 55.500, aqui assim, com o stop acima de 56.600, acima da máxima de sexta-feira, aqui assim, e limite em 54.500 esta zona de suporte. É isso então, acessem o nosso site acima, para se cadastrarem em nossa newsletter semanal gratuita, e para conhecerem mais sobre a nossa proposta de educação financeira responsável. Muito obrigado e bons negócios!